A pessoa que vivencia a amargura, ela sente o sabor de tudo muito amargo, inclusive dela mesma. Tem gente que nem se dá conta por que passou a experimentar o sabor da vida dessa maneira. Natural que eu estou falando aqui de um sentimento extremo de amargura, porque todos nós temos momentos de amargura na vida, mas quando predomina esse sentimento, as pessoas sofrem muito, porque perde toda a doçura da vida. Na verdade, a amargura é muito intensa, ela tira o colorido. A pessoa não sonha colorido, não vê colorido, ela vê cinza. Mas não quer dizer que ele seja essencialmente destrutivo, não. O que a amargura está dizendo? Tem algo errado. É preciso mudar. Passe a experimentar outros sabores da vida. Passe a se sentir com outro sabor em sua vida. A vida tem de tudo. Não há por que viver mergulhada no sentimento de amargura. Não há por que viver mergulhada no sentimento de amargura. A CIDADE NO BRASIL